Valeu, de virada ganhou na apelação Foi, tu fez esse quanto o jogo, no outro jogo? Tô 3, foi? E eu consegui virar Não, botei em quanto? 3 A1 não Fez no primeiro Foi, você virou 3 a 1 3 Não, você botou 2 a 0 2 a... Você botou 2 a 0, não, 2 a 0, botei 2 a 1 Foi, foi Aí você fez 3 a 1 e ficou sorrindo Não Depois olhou pra mim e me respeitou Olhou pra mim e foi Respeitou Respeito, respeito Não é não, já? Tem que respeitar Tem que respeitar, é pra ficar cego mesmo Aqui tá o nosso Nosso Jonathan, tá aqui, né Jonathan E aqui tá ele, o fracassado de sempre Vou mostrar pra cá de virada que é mais gostoso É mais gostoso, né? Gostou Bora Dá um tchau pra câmera Aí, valeu galera Pera aí, velho De novo De novo Quantas vezes eu quiser eu ganhei Eu ganhei Ganhe? Ganhe Valeu galera, tchau 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 Tchau